O Futebol Clube Porto quer fechar a temporada de handball já no próximo clássico frente ao Sporting. Uma vitória azul e branca garante aos Dragões o terceiro lugar do campeonato, o apuramento para a próxima edição da Taça e HF e o encerramento desta época. Acima de tudo esperamos que seja o último jogo deste campeonato. Tudo iremos fazer para que seja o último jogo e que aquela boa vitória importante que tivemos em Lisboa nos sirva para fechar este ciclo da competição. No primeiro jogo do terceiro e quarto lugar, o Futebol Clube Porto venceu em Almada por 27-26, mas os Dragões não esperam facilidades frente a um Sporting que no play-off esteve melhor fora de casa. Curiosamente o Sporting ganhou mais jogos fora do que em casa neste play-off. perdeu todos os jogos em casa com o ABC, perdeu contra nós e esperamos um Sporting muito forte e atentar tudo por tudo para chegar ao terceiro jogo, mas também contará com uma equipa que queremos fechar já este ciclo da competição e poder também descansar de uma época que também é dura. Mas antes de descansar sabemos que temos um jogo muitíssimo importante. Embora tenhamos conquistado uma vitória importante, não significa absolutamente nada porque temos que ganhar aqui no Dragão. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil porque o Sporting não vem aqui ao Dragão Caixa simplesmente darmos a vitória e estamos cientes que vai ser um jogo muito difícil, não vamos conseguir a vitória de uma maneira fácil e claro, também vamos tentar dificultar ao máximo a vida ao Sporting porque também o objetivo agora desta fase é a vitória e acabar no terceiro lugar. O Futebol Clube Porto Sporting joga-se este sábado às 7 da tarde no Dragão Caixa e conta com transmissão em direto no Porto Canal. O Futebol Clube Porto Sporting joga-se este sábado às 7 da tarde no Brasil.